Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a G. Bom pessoal, no vídeo de hoje trago mais uma dica da hora para vocês. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês como fazer a reposição de pasta térmica. A gente vai estar desmontando ela para ter acesso ao chip gráfico dela. É uma RX 5600 XT, 6 GB, fabricante aí das gigabytes. Só uma informação muito importante, se a sua placa de vídeo estiver na garantia, você não pode realizar esse procedimento, pois esse procedimento vai fazer com que você perca sua garantia. Então só façam isso se a sua placa já passou da garantia, tá bom pessoal? Então a gente vai soltar aqui esses quatro parafusos daqui e mais esses três aqui, tá bom pessoal? Vocês vão precisar de uma chave Philips. O ideal seria aquela pasta térmica prateada, mas se vocês não tiverem, eu vou estar utilizando essa aqui mesmo. Essa placa de vídeo, o que está acontecendo com ela? Ela está chegando em 70 graus e eu coloquei aqui uma medida de proteção para que quando chegasse a 70 graus ela desarmasse, ou seja, ela desligasse e parasse de operar, tá bom? Eu fiz o mesmo procedimento na RTX 2060, estava chegando em 72 graus, 74 graus. Fiz o mesmo procedimento e funcionou, tá? Nunca solte um parafuso de uma única vez, tá bom pessoal? Então a gente vai afrouxando aqui os parafusos de forma aleatória, ok? Vocês vão fazer o mesmo aí. Deixa eu soltar aqui... Ok pessoal, esses parafusos aqui da placa de vídeo, ele possui essa mola aqui, cuidado para vocês não perderem, tá bom? Então quatro parafusos com molas, depois que vocês removeram o parafuso, vocês vão dar uma levantada de leve, tá? Não puxe muito forte, porque aqui tem aqui um cabozinho aqui, que liga aqui as ventoinhas. E se você sentir que você está levantando e não está vindo é porque ficou algum parafuso preso aí, tá? Então verifique com mais atenção. Ok, depois disso a gente levanta aqui e a gente vai ter acesso aqui ao chip gráfico da placa de vídeo e os módulos de memória da placa de vídeo. Nós temos aqui os thermal pads, então a gente vai limpar aqui e vamos fazer aqui uma reposição da pasta térmica. Deixa eu soltar essa partezinha aqui. Aqui é o que liga as fãs. A coisa que a gente vai fazer aqui é remover aqui o excesso da pasta que ficou aqui no chip gráfico e depois a gente vai também tirar aqui ó, remover do dissipador. Vocês podem estar utilizando aí um papel toalha, um guardanapo, tá bom? Evite o contato nos componentes eletrônicos, no chip, nos componentes CMD, são os transistores, capacitores CMD, os reguladores de tensão, as bobinas, enfim pessoal, evite o contato aqui nos componentes eletrônicos devido à energia estática do nosso corpo, tá bom? Então a gente vai fazer aqui a limpeza aqui ó. Ok pessoal, muito cuidado para não encostar aqui nos thermal pads, eles são responsáveis para dissipar aqui, diminuir o calor das memórias da placa de vídeo, tá? Aqui são os seis chips, né? De memória aqui. Esses chips de memória geralmente chega a 92 graus dependendo da temperatura. Esquenta demais mesmo essa placa de vídeo. Então a gente vai colocar aqui então a pasta térmica. Ok pessoal, depois que vocês passarem a pasta térmica aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai... Ok pessoal, na hora de vocês pôr a placa de volta aqui, os thermal pads, ele deve coincidir aqui com o chip de memória da placa, tá bom? E esse daqui, ele vai resfriar esse ICI aqui próximo dos capacitores, tá bom? Então ela vai ser encaixada nesse sentido aqui. O conector das fãs, vamos já ligar ele aqui para a gente não esquecer. Então a placa vai ser colocada nesse sentido aqui. Então a gente vira aqui, lembrando que os furos aqui eles têm que coincidir, tá? Porque se não algo tá errado. O furos tem que bater todinho aqui ó, um com o outro. E agora vamos fazer aqui a fixação dos parafusos. Vamos primeiro colocar aqui, não vamos dar o aperto final, depois a gente vai apertando de forma aleatória. Então são quatro aqui, do chip gráfico, né? Da BGA, depois a gente dá o aperto final. Ok pessoal, agora vamos fazer aqui um aperto aleatório, vamos apertar. Aleatoriamente. Não precisa dar um aperto muito forte, quando você sentir que já travou aí, vocês podem parar para não danificar aí a cabeça do parafuso e também a sua placa de vídeo, né? Esse aqui já foi, pegar o de lá de cá. Esse aqui também já foi. Esse aqui também já foi. Esse também. Agora vamos ver os lá de cá. Já foi. Ok. E ok. Então verifique aqui se você ligou o conector aqui das fãs, ó. Não se esqueçam, tá? Confere direitinho. A placa de vídeo aí montada aí, ó. Com sucesso. Basta a gente ligar agora na placa-mãe. Então está aí, mais uma dica compartilhada com vocês. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Gostou? Deixa o like. Se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades. Nos encontramos até o próximo vídeo e tchau, pessoal! Tchau! Tchau!